Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retífica Projeto e estou aqui com uma baita surpresa para vocês Mas antes eu tenho que falar aquela frase já que vocês estão cansados de ouvir de mim Clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa um like e compartilha o vídeo, beleza? Lembrando que eu tenho vídeo de terça, de quinta e de sábado, sempre às 19 horas Galera, é o seguinte, isso aqui chegou do Rio de Janeiro, é um motor que eu vou abrir aqui agora e vocês vão ver, não vou falar do que é Nós vamos retificar esse motor inteiro, embalar, deixar de pronto e o cliente vai vir lá do Rio de Janeiro aqui buscar Só para vocês terem ideia, vamos ver se está tudo certo aqui dentro O cara deixou, mandou tudo trancadinho, vamos ver o tempo aqui dentro? Vamos lá Eu só tive o cuidado de soltar os parafusos aqui, certo? Então tá bom, Lucas, puxa aí Olha aí, coletorzão de admissão aqui, o coletor de admissão está aqui Para quem já sabe o que é, vamos ver o motorzão aqui agora? Oi! Oi, o que você está fazendo aí, moleque? O que você está fazendo aí, cara? Não, galera, eu não vim do Rio de Janeiro Você não veio do Rio de Janeiro? Mas acho que é uma ótima forma de viajar para o Rio É, tem um cara que eu vi uma vez no YouTube, que ele viajou dentro de uma caixa pelo correio Só que de calça, falou que passou um calor danado E aí, filhote, que motor que é esse aí? Você já descobriu? Galera! Na verdade, a gente começou a olhar que motor que era e ele falou Deixa eu entrar aqui dentro, que eu já vi um detalhe aqui já É, e o dono não vai ficar muito contente com isso daí, galera É mesmo? O que você viu aí, filhote? Deixa eu entrar de novo, eu vou pegar a câmera e vou mostrar para vocês Isso aqui é um defeito crônico de todo o GMI 1.6 E6 válvula Que tem esse modelo de injeção eletrônica Quer ver? Vamos para essa aqui Ó, galera, se vocês olharem aqui, ele tem um leitor de sensor de fase bem aqui, ó Só que é muito crônico dele quebrar uma pontinha do sensor E se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que está quebrado E essa polia, como ele quebra com muita frequência isso aqui Ela está ficando cada vez, cada dia que passa, ela fica mais cara, mais cara E mais cara, e mais cara, e mais cara E mais difícil de achar Então, galera Vamos virar que você está ficando tudo escuro isso Então, o cara já não vai ficar contente com isso aí Não vai mesmo? Bom, nós já vamos fazer esse aviso para ele já e agora Porque ele já vai ter que correr atrás e comprar uma dessa Mas eu diria que pela embalagem, capaz dele até já está ciente disso aí Porque dá para ver que não tem nenhum pedacinho que está caído aí dentro Eu acho que não, ó Senão ele estaria por ali, pelo fato de sair uma espuma, né É, não aparenta ter batido em tudo Não, não Parece que já estava quebrado Já saiu do carro, digamos que sebrado É isso aí Bom, nós vamos desmontar esse motor todo aqui Arrancar ele dessa caixa Vou desfazer essa caixa que ela está me ocupando um espaço enorme aqui na frente da retífica E se ele for vir buscar, talvez ele não precise mais da caixa inteira, né A gente vai diminuir esse embalado aqui E pelo jeito a transportadora falou Ó, você vai pagar um preço de um metro cúbico, não vai ter jeito Então eu vou mandar um metro cúbico É um metro quadrado, cúbico, sei lá o que é isso aqui E pronto, né Mas é isso aí Ele gastou uma grana para fazer uma caixa, hein Né De frete também Então vamos desmontar isso aqui agora É isso aí, vamos lá É pessoal Olha aí que beleza Mecânico Pegar Pegar uma bomba d'água dessa no lugar Fala aí, trouxe meu carro só para você trocar a bomba Aí o cara fala É, você vai gastar Vou te cobrar 50 reais para trocar a bomba Sei lá quanto, 10, 200, 300 Aí no lugar Ele passaria acho que quase o meio dia para tirar ela Eu já tive clientes que me trouxeram bloco de motor de Corsa Que quebrou aqui, ó Quebrou em algum ponto Porque o cara foi bater E acabou quebrando o bloco Para tirar uma bomba d'água É, vocês acham isso É, impossível? É fácil Vou falar uma coisa para vocês, hein Tem umas pecinhas aqui Diferente nesse caminho aqui, viu Tô deixando vocês verem aí como é que a gente faz para tirar os selos de bloco de motor Uns parafusos bem errados aí Colocar uns parafusos de cárter ali Que, meu Deus, só tem 12 que vai aqui atrás Olha o selo como tá, galera Ferrugem pura Pura ferrugem Pura ferrugem Aqui eu tiro o selo às vezes assim, ó Na maioria das vezes A gente crava a chave ali Olha, ó Cravou a chave? Cravou aí Vem aqui e bate aqui, ó Pronto Um já foi Vamos para o próximo Sistema é bruto Opa, esse aqui Cravou um pouco mais para baixo ali Pera aí Aqui Aê Será que tava meio apodrecido? E esse aqui, ó Esse aqui é capaz de ficar a aba dele ali ainda, ó Vamos lá Tem que trocar de martelo Porque esse aqui tá escorregando na mão Vamos ver Nem quer puxar ainda pra cima Vem, encaixa Vou ter que pegar de outro ângulo, ó Nada feito Tá rasgando cedo ou não tá saindo Vamos lá Vamos pegar daqui, então Fez uma marca? Fez, fez a marca Ferrugem A ferrugem já travou ele Vou tirar ele de outra forma Pera aí, Marcelinho Deixa eu colocar essa mina aqui, ó Aí, descolou Agora vamos ver se a gente arranca ele de novo Não Não quer sair Tô com a chave pequena Vou ter que arrastar uma outra chave Mas Vamos lá Vamos falar do que a gente já encontrou Daqui a pouco eu arranco esses dois selos daí E arranco o filtro de óleo Galera Vocês viram o tubinho também A treta que foi pra tirar o tubinho Ele tava todo apodrecido A gente amassa ele Normalmente sem a bomba d'água Ele sai facinho Você bate ele lá pra cá Ele sai Pronto A gente coloca um novo Vira brequinho, galera Ele já tá na medida 0,50 Poxa vida, ó Não sei se o Marcelinho consegue filmar aqui Com a nossa máquina desfocalizadora de imagens Deu aí, Marcelinho? Já tá na 0,50 Vai pra 0,75 Essa polia aqui, ó Esse motor tem essas fases aqui O sensor de fase E tem uma fase aqui, ó Que vai aqui, ó Ela tá quebrada O dono já providenciou outra Ele já tava sabendo até quando chegou Quando a gente descarregou, tá? Beleza A bomba d'água, vocês viram a treta Olha só como ela tava corroída aqui, ó Olha Isso aqui tudo falta de material, ó Tudo Como diz meu amigo ADG É tudo... Como é que chama isso aqui? Micro... Micro bolhas Que fica atacando aí Agredindo Acho que é isso Outro dia ele me deu uma aula Nota 10 ADG, valeu, obrigado E... E ele me deu uma aula Nota 10 Eu nunca participei De nenhuma Aula técnica Teórica Sobre Fluido de radiador Então o que eu sei É o que eu vivi O que eu já sofri E o que a vida me ensinou Tá faltando aí realmente Uma hora eu sentar na frente De um técnico Um cara bom Que manja Desses paranauê aí E ele me dá uma bela De uma aula Sobre isso Né? É... Parafuso do cárter, galera Olha só a gambiarra Que tava aqui, ó O cara colocou umas porcas aqui Colocou um outro parafuso Mais comprido Lá atrás Dois parafusos Que vai lá atrás Mas tá bom Isso aqui é tudo Eu vou consertar Isso aí a gente vai colocar Tudo parafuso novo Aqui nessa tampa também Não sei se vocês notaram Eu apanhei um pouquinho Pra tirar ela Um parafuso era Cabeça 8 O outro era Cabeça 10 O outro era Cabeça Torx Cada parafuso Era de um modelo Né? Ela tá um pouco Quebrada aqui A deteriorada Vamos ver se a gente Encontra uma nova Pra comprar Que pelo que eu sei O carrinho vai merecer Né? Agora uma coisa É bem estranha Que eu quero mostrar Pra vocês É as bronzinas de biela Vou guardar elas Ah Vou guardar Olha Vou passar um paninho Nelas aqui Se você olhar Vocês vão ver Que elas Têm aparência de nova Ó Exatamente Elas têm aparência de nova Ó Então alguém andou trocando Essas bronzinas de biela E talvez fez uma troca Por baixo Aí no lugar Né? O carro tá lá O motor tá montado E tá no lugar Só que o cara Montou Com a biela morta Ó Vou aqui Essa biela aqui Essa daqui Essa que eu tô passando Pano Ela tá meia suspeita Tá? Pelo meu conhecimento Teórico Aí ela tá suspeita Mas essa outra Que tá aqui do lado Dá pra vocês ver O buraco Que ela tem aqui Ó Consegue, Marcelinho? O buraco Que existe nela Essa biela A gente chama De desbielou Rodou a bronzina Igual Todo mundo fala De subaru Inclusive Se você quer ver Um motor Que rodou a bronzina De subaru Clica aqui Que você vai ver O, acho que é MRX Que era do Lucas Lá da Auto Super Que nós desmontamos Que rodou a bronzina E o cara Ainda assim Quando isso acontece Pessoal A biela sai fora De medida Ela tem um padrão Pra ela Que a gente A gente para Pra medir E são centésimos De tolerância Que nós temos E quando a gente pega Isso aqui Isso aqui passa De milímetro Entendeu? Então muitas vezes A biela morre Chega na nossa mão De uma tal forma Que quem entende Ele olha assim Pega a biela na mão E fala Isso aqui está morto Mas como que você sabe? Pelo cheiro? Não, pelo olho Estou vendo aqui Essa biela está morta E a pessoa colocou A bronzina no lugar E ainda insistiu E às vezes Tentar funcionar o carro Essa biela aqui Ela está mais Está mais católica Aqui Olha aqui Das três Vocês vão ver a diferença Vamos ver se vocês Conseguem notar A diferença das três Olha aí Está vendo? A primeira Que é essa aqui Ela tem até a marca Meia marronzinha Nas beiradinhas A do meio Já não tem mais Quase marca nenhuma E essa última aqui Pelo amor de Deus É a desbielada total Mas Vamos fazer esse orçamento Para esse cliente Ah, o virabrequim dele Também tem mais um detalhe Deixa eu só confirmar Essa aqui Essa aqui também está católica O virabrequim dele É 1.6 Para variar Ele já sofreu Daquele problema Que eu já falei várias vezes Para vocês Da lateral enchida Dá uma olhada aí Só que eu diria Que foi uma lateral Um pouquinho Sim Foi enchida Com um pouco De falta de vontade Está vendo? Vocês veem toda a solda aqui Eu diria que Não foi um belo trabalho Um trabalho bonito Da última retífica Não Foi meio Ah, está bom assim Para quem está bom demais E pronto E liberou a peça Normalmente quando faz o enchimento O que eu faço aqui na retífica Ele fica mais bonito E fica mais cristão Como eu acabei de falar E agora O carter Galera Essa aqui é a outra capa Da correia Não, essa aqui é a capa Que eu já falei Ah, detalhe Ah, detalhe Colocaram uma bomba de óleo nova Ela também Para tentar resolver o problema Diminuir o barulho Algo desse tipo Colocaram uma bomba de óleo nova Ela está com cara Aspecto de nova ainda Mas não Acredito que não seja Mais confiável O carter aqui A junta também Você vê que a junta é nova A cola é nova E Eu acho que ele estava bem espanado Porque é o tamanho Do bujão Que eles colocaram aí Que colocaram daí Parece bujão de caminhão Galera Mas Mas Nem tudo está perdido O motor está aqui Na retífica projeto Nós vamos fazer o possível Para recondicionar E operar esse cara Esse cabeçotinho A gente vai desmontar ele Avaliar Ver todas as condições Que ele se encontra Ver todos os Prós e contras Para fazer ele voltar Ao seu pleno funcionamento E a gente vai Agora Para essa desmontagem Vamos acompanhar O processo E vamos avaliar Peça por peça E aí Eu vou dar essa notícia Para o cliente De como esse cabeçomotor Quanto vai custar Esse motor Para ele recondicionar novamente Também tem a embreagem Que está aqui A embreagem dele Também já está no bico do corvo Olha Estava com um cara Que está toda melada Aqui que estava patinando Está chegando bem próximo Da rebite Então capaz Eu já falar para ele Vamos colocar uma embreagem nova O volante do motor Também estava parado Já há um bom tempo Já está com as ferrugias Lá já Também vou falar para ele Tem que retificar o volante E o que mais? E acho que desse motor aqui Agora é desmontar o cabeçote Realmente E nós sabemos Tudo que tem sobre ele Certo? Então Vamos desmontar Vamos ver o que tem aqui dentro Já E eu volto já Vamos ver o que tem aqui dentro Vamos ver o que tem aqui dentro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, estou aqui com o motorzinho do Corsa GSI, vocês viram algumas partes do processo de usinagem dele, certo? Vocês acompanharam a desmontagem, a gente retificou uma parte do bloco, retificou o cabeçote e acho que foi isso que eu mostrei para vocês, se eu não me engano. Mas a gente vai começar a montagem dele já agora, é um motorzinho que não tinha grandes defeitos, assim, era um motor que era mais desgaste de uso, não tinha nada de outro planeta, nenhum defeito grave, nem nada demais. Então o que foi feito? O cilindro, a gente abriu o Brunil, retificou, planou face, nada demais, padrãozinho, pistãozinho novo, bielinha foi retificada a parte de ferro, bronzina nova, anel novo, tudo novinho, bonitinho. O virabrequim, o cliente optou por trocar, o virabrequim dele já estava 0,50 se eu não me engano, eu não lembro se precisava ou não de retífica, mas ele arrumou um virabrequim 0,25, bonitinho para a gente pôr no lugar, você está vendo que os colos todos bonitos, sem nenhum risco nem nada. Bomba de óleo nova, essa engrenagem estava quebrada, é muito, muito, muito comum nesses motores quebrar esse pino aqui do sensor de fase, está vendo? Isso aqui é um defeito que, cara, se você tiver um Corsa, se eu for comprar um motor parado, alguma coisa assim, pode olhar que a chance de estar quebrado esse pino mais fino aqui é muito alta, muito alta mesmo. Então ele já comprou uma outra, certo? E demais é isso, o cabeçote já está aqui retificado também, só guardando ser montado e agora a gente já fez, eu já fiz todas as medições aqui dele, já medimos virabrequim, cilindro, medimos tudo já e a gente já vai começar a montagem dele agora para deixar o motor todo fechado, bonitinho para entregar para o cliente, certo? Então vamos começar essa montagem de motor agora. Tchau, tchau. Pessoal, eu estava aqui dando um talento no cárter e eu achei muito interessante esse modelo de cárter, até para o pessoal que for montar a Corsinha de Trek Day, tá? Não necessariamente 1.6 e 6 válvulas ou um GSI que nem é o caso aqui, mas de repente o pessoal vai montar um Corsa para Trek Day 1.8 até 1.6, 1.4, não sei. Esse é um cárter que eu achei bem interessante, porque ele tem mais defletores que o natural, talvez, eu acredito pelo fato de ser um 16 válvulas, ele deve ter tido uma atenção maior nesse ponto. Mas ele tem, além dessa chapinha aqui, ele ainda tem mais duas aqui, para segurar o óleo melhor, tá vendo? Eu dei um talento nele aqui agora, eu dei uma bela de uma limpada, essas chapinhas estavam bem feias, escovei todas elas para ficar bonitinho, abri de novo. Aí ele tem uma soldinha aqui no fundo, no caso desse, do nosso cliente. Já testei aqui, enchi ele de água, passei ar, passei tudo aqui, já vi que ele não vaza essa solda. O serviço foi bem feito, então não está vazando. E agora eu vou montar todos esses defletores de volta no lugar, pôr a junta e a gente já vai fechar o cárter dele. Bom pessoal, o cárter está montado já no lugar, bonitinho. Eu estou aguardando só chegar a junta de cabeçote, porque a gente não está querendo montar com essa junta que seria o padrão original, né? Que seria essa junta aqui que é papel, amianto, eu não sei exatamente o material que ela é. Mas é bem comum dessa época, tá? Então a gente providenciou uma junta de chapa, que ela aguenta mais, aguenta sofrer mais, digamos assim. E aí como o bloco já foi pleinado e o cabeçote também está pleinado, então a gente não vai ter problema com vedação para necessitar de uma junta que, aquela junta suporta um pouco mais de deformação. Mas eu queria mostrar um detalhe para vocês, ó. Ele já está com o cárter no lugar, tudo bonitinho aqui, certo? E aqui, ó, nesses motores de Corsa, tanto 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, existe essa válvulazinha assim aqui, ó. Essa válvula vai encaixada aqui, ó. Ela não permite o óleo do cabeçote voltar. Então o que acontece? Quando você desliga o carro, você chegou em casa, por exemplo, de noite, você desliga o carro, querendo ou não, o óleo vai escorrendo, vai escorrendo, vai escorrendo, aí tem o tucho que está ali pressionado, ele começa também a ir, aos poucos, ele vai liberando o óleo, e assim vai. E aí, para evitar de toda vez de manhã que você ligar, ele ter que carregar o tucho, carregar todo o sistema, a bomba ter que carregar todo o sistema e ele ficar batendo, demorando, existe essa válvula aqui, é uma válvula unilateral, ela tem uma esfera e uma molinha, não sei se dá para vocês verem bem. Aqui, ó, ó, tá vendo? Aqui dá para ver legalzinho. Então o que acontece? Enquanto a pressão de óleo está aqui, ela empurra a esfera, empurra a mola, e joga o óleo lá para cima no cabeçote. Quando você desliga o carro que para de ter pressão de óleo, o que acontece? Acabou de ter pressão aqui, a mola e a esfera empurra e trava. Então todo o óleo que tem no sistema para cima, ele não consegue escorrer, ele não desce, ele fica ali parado. Então a hora que você ligar o carro de novo, ele não vai ter que preencher todos os canais de óleo de novo. Ele só dá mais uma empurradinha ali e já pressuriza tudo bonitinho. E é uma coisinha idiota, galera, custa acho que na faixa de 30 reais, se eu não me engano. Aqui a gente compra, a gente tem a concessionária aqui do lado da Chevrolet, eu não estou achando a embalagem. Mas a gente compra na própria concessionária da Chevrolet. Aqui, ó, achei. Compra na própria concessionária. É baratinho isso aqui, tá? Baratinho mesmo, você encontra fácil. E é uma coisinha besta, que muita gente até esquece de trocar, tá? Trocar mais para uma certeza. Mas é isso aí, vou montar ele no lugar já agora, vou encaixar essa válvulazinha ali. E aí assim que a junta chegar, a gente já monta o cabeçote e já começa a trabalhar no resto do motor. Mas está quase terminando já, vamos lá. Bom, galera, chegou a junta de cabeçote aqui já. A gente demorou um pouquinho porque a gente queria colocar a junta de aço, certo? Também original. O legal desses motores de M, isso é muito bacana mesmo, é que o custo para você montar tudo original é... Cara, é muito bom. Então assim, pelo menos essas peças principais que são as mais importantes, tipo junta de cabeçote, ou que nem aquela válvulazinha que eu mostrei para vocês, é sempre às vezes um valor bem razoável, assim, às vezes é mais barato até do que uma peça de segunda linha. Então vale bastante a pena. Então eu já limpei aqui um pouco a superfície, passei um paninho com gasolina para tirar qualquer, qualquer talvez gordura do meu dedo, algum pouco de óleo que pode ter escorrido, alguma coisinha. Então agora está tudo limpinho aqui agora. É só pôr junto e montar o cabeçote. E é o que eu vou fazer agora. O cliente tinha pedido para a gente medir a taxa de compressão do motor, porque esses pistões, os pistões do GSI, eles têm um pouquinho mais de taxa, e você não encontra mais isso aí na linha de reposição. Então a gente comprou os pistões do GLS, do Corsa GLS, 1.6 e 6 val do GLS, que ele é um pouquinho menos taxado. Porém, como o cabeçote já tinha sido retificado algumas vezes, então a plena dele já estava um pouco mais baixo do original, aí a gente plenou o bloco, tudo. Pelos meus cálculos, ele vai ficar com aproximadamente 10,1 de taxa. Está assim, bem próximo de 10,1 de taxa. Então agora vamos montar isso aí, e vamos pôr esse motor para moer já já. E aí pessoal, eu estava sumindo, mas eu estou aqui, tá? Está conferindo, olhando o tempo todo, o dia inteiro, toda hora. Mas olha aqui, quero mostrar para vocês o que está sobrando nesse carro aqui, que a gente vai deixar para o cliente colocar depois. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o pulo do gato no Corsa 16 válvula. Todo Corsa 16 válvula usa um par de polia igual a esse, galera. Todo, tá? Usa um par de polia igual a essa. E qual a diferença dessas polias para essa polia aqui, ó? Se você sabe, põe aí nos comentários. Se você não sabe, eu vou contar para você. É esse cara aqui, ó galera. Esse pino aqui, com esse pino aqui, ó. Está um pino de frente com o outro, ó. Está aqui, ó. Aqui teria que sair uma outra torrezinha como essa, tá? Foco manual, Jairinho, foco manual. Aí, teria que sair um outro pino como esse. Essa polia não é de aço. Essa polia é um material sintetizado. Jairão, o que é um material sintetizado? Explica para nós. Galera, o que é um material sintetizado? É um monte de pó, um monte de química lá na indústria que cata lá de isso, daquilo, daquele outro. Aquece esse material numa determinada temperatura gigantesca. Joga esse pó dentro de uma forma, uma outra máquina vem e vlal. Como se fosse uma forja. Pronto, terminou? Está feita a peça. Isso é um material forjado. Isso aqui, ao que tudo me indica, isso não é usinado. Só é feito uma usinagem aqui, um furo e o assentamento, pronto, acabou, já era. Isso aqui, esses furinhos todos que vocês estão vendo, não é usinado. Só que aí, galera, por que você está falando isso tudo, Jairão? Estou falando isso tudo porque isso aqui não pega solda. Você não... Tem uns loucos que solda isso aqui, cola, sei lá o que faz. Tá? Isso aqui não pega solda, a gente já tentou várias vezes, não dá certo. Quando você consegue grudar, depois de um tempo ela quebra. Meu, mas você sabe, nós estamos no Brasil, tem professor Pardal pelo Brasil inteiro. Dá os pulos, porém, eu condeno. Eu jogo fora porque eu já vi carro quebrar, parar na rua, por causa da falta desse pino aqui, ó. E esse cliente mandou pra nós o cabeçote, o motor veio. Sem contar, galera, rapidinho cortando ele aqui. Porque quando você faz uma solda aqui, obviamente você não vai ter nem de perto a mesma precisão daquilo ali. Exatamente. Então, em que o carro, isso aqui é a parte de leitura do sensor de fase do motor. Exatamente. Então, como é um, por exemplo, no caso aí, um Corsa GSI, a injeção dele é muito superior a um Corsa, sei lá, vai, um Corsa 1.08 válvula comum. Então, ele já tem sensor de fase, os bicos é sequencial e tudo mais. Então, pra ele conseguir ter toda essa precisão na hora de fazer, de acionar o bico na hora correta, ele precisa saber a posição correta do comando de válvula. Então, se você fizer uma solda ali, existe a chance de você ter uma margenzinha de erro de alguns graus ali e não ficar a mesma coisa. Funcionar. Funciona. Mas, você pode não ter a mesma eficiência. Então, esse cara aqui, ele deu uma baita sorte porque ele encontrou essa polia no grupo de Corsa, onde ele é chegadaço lá. E ele pagou barato. Mas, se você procurar só essa polia no Mercado Livre, você vai ver que é um horror. Você vai falar, não acredito. 500, 600 reais. É, você vai falar, não acredito que uma engrenagem custa isso, cara. Um Corsa. Eu não acredito. Eu nem vou falar mais de valor, porque senão daqui a pouco a gente vai ver Corsa 16 válvulas de capô aberto no meio da madrugada aí e os caras querendo arrancar uma polia dessa pra vender. Então, vai estar valendo mais que farol de Porsche. Exatamente. Então, tá aqui. Essa polia agora, pra vocês entenderem um pouquinho, a gente vai embalar ela, proteger ela pra entregar pro cliente assim, ó. Protegida. Por quê? Porque ela vai ser colocada ou corredentada lá no Rio de Janeiro, pra onde tá indo esse motor aqui. Certo? E o cliente optou em tá colocando lá mais alguns acessórios, que nem cabe a gente acontar. Essa junta aqui já foi. Essa junta veio duas. Veio uma de chapa e veio a normal, né? Então, aqui é o anel de bomba de água. Aqui outros órengues que sobraram. Aqui as juntinhas dos coletores de admissão, de escapamento. Isso aqui é da borracha da tampa de válvula. Aqui umas besteirinhas, a capa proteção da correia. Aqui a gente já tá deixando tudo limpinho também, um belo talento pra ele. O kit de válvula termostática, ele vai colocar um novo, com toda a certeza do mundo. Coletor de admissão, a gente deu um belo talento, deixou limpinho aqui, ó. Tentamos fazer o nosso melhor aqui. Isso aqui é uma continuação do coletor de admissão, ele vai aqui assim, ó. É, esse motor é a coisa mais linda. Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês aí, vou pedir pro Guilherme. Exatamente. Do motor do Corsa Gerasi, pra vocês ver que coisa mais linda que é quando tem aquela capa aqui em cima. Fica lindo. Da nossa parte, só falta agora, galera. Colocar esse cara aqui, ó. Que é o volante do motor. Jairão! Por que ele não tá colocado ainda, Jairão? Por que nós não colocamos ainda, galera? Porque ele tá aqui, ó. Preso nesse cavalete aqui, ó. Então agora a gente vai embalar esse motor aqui com plástico, porque no cavalete é mais fácil. Na sequência a gente já ir, sair ele na girafa, põe o volante e aí pronto. Nós estamos com o motor finalizado. Do jeitinho que você tá vendo aí, aonde o Jairinho tá dando agora aqui um... Como é que chama essa parte, Jair? Quando dá um foco assim? É, agora eu já coloquei as fitas pra tampar admissão, escape. E tampei vela aqui, então ele... Como ele vai ter que pôr no ponto, ele provavelmente vai querer dar uma olhada nos câmbios do comando, posição de bem, cruzamento e tudo mais. Então ele vai ter que tirar a tampa de qualquer jeito, então eu nem coloquei aqui, ela só tá apoiada bem pra não perder os parafusos nem nada. A fita aqui tampando o buraco da vela. Agora tirar ele daí, passar o plástico nele e... E deixar pronto. Não é isso? Vamos dar uma rotinha nele? Eu não sei se ele vai vir buscar ou se a gente vai pôr... Ele vai vir buscar. Tá aí, tá montadinho todos os selos originais. Esse tubinho de água aqui também, ele é meio chatinho de trocar, mas ele tá trocado aí, ó. Beleza? O cárter também tá aí, ó. Todo montadinho. Beleza? O que mais? E é isso aí, galera. Então eu vou ver se eu arrumo um filtro ou um tampa de óleo. Exatamente. E já era. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que nós criamos aqui pra vocês. Quero pedir se você tem mais... Quer ver algum motor que a gente deva tentar correr pra fazer atrás de um vídeo, porque pra nós é tão comum, galera, os motores entram e saem, entram e saem, que às vezes a gente acaba nem pegando pra gravar. Mas põe aí no comentário qual é o motor que vocês gostariam de ver. Mas não adianta vocês colocar um rotativo também que não aparece aqui, né? Precisa aparecer o motor pra eu fazer pra vocês. Mas, de antemão, quero agradecer por você ter assistido. Quero te pedir pra você clicar aqui no canal, se inscrever, clicar no sininho, ativar as notificações, deixar um like da hora, assiste nosso último vídeo aqui, ó, que saiu aqui. E, ó, valeu! Muito obrigado! Tchau!